Eu vou no chão, no calor do Vucu Vucu Mas por favor, cantor, não me faça gritar Não toque outra coisa, toque um frevo pra eu pular Toque um frevo aí, toque um frevo aí Toque um frevo aí, que hoje eu quero me acabar Toque um frevo aí, toque um frevo aí E levanta até de fundo o que faz meu povão pular